Hey, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de GTA VI aqui, o Mobile, que é o do Theft Wars, galera. Continuando a missão para liberar o Reachs, galera. Eu acredito que a gente agora tá no final e vamos nessa. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o táxi. Eu pensando que era outra coisa no episódio passado... No passado não, no passado foi multiplayer. Teve no outro episódio das missões e eu pensava que era pra fazer aí uma coisa louca. Mas não, na verdade, eu tenho que pegar o táxi e trabalhar de táxi. Então vamos pegar aqui o primeiro cliente. E aí, amigão? Gostei do cabelo, hein? Vambora! Nós temos 50 segundos? Não é problema. Vamos lá! Se segura aí, coloca o cinto, porque o piloto aqui vai acelerar. Caramba, meu! O que foi essa batida? Pensando que ia pegar ali a rampa. Eu só bati, né? E é uma boa forma de ganhar dinheiro, galera. Trabalhando de táxi. Olha só o que nós temos aqui. Ele quer ir pra passagem, galera. Que isso, meu? Tá explodindo tudo. Ô, ô, ô! Ô! Nossa! Como deixar o cliente de forma linda! Tá vendo só? O melhor taxista. A gente já deixa o cliente aqui. Valeu, meu querido! Tamo junto! Pronto! Avalia aí! Cinco estrelas, ok? Obrigado! E você? Ô, você parece o irmão daquele ali? Vambora! Vamos lá! 60 segundos deve ser mais longe, hein? Acelera esse táxi! Vambora! Vambora! Vamos lá! Ih, aqui do lado! Nossa! Acabou com o cliente! Mas não é isso não, galera. Não é aqui não. Ali é outro cliente querendo ser atendido. Beleza! Nossa! Como voar! Perfeito! Vambora! Sobe a montanha! Olha isso! Olha essa entrega! Ha, ha, ha! Incrível! Inacreditável! Valeu, meu querido! Essa daí mereceu 10 estrelas, hein? Tem mais um cliente ali, galera? Que é o último, no caso, né? Nossa! Tem muito cliente! Taxista! Ganhei dinheiro esse jogo, hein? Chega aí, bigodão! Gostei do estilo, hein? 17 segundos? Tá aqui do lado! Vamos chegar em segurança, tá? Fica tranquilo! É aqui? É isso aí! Tamo junto! E missão? Linda, concluída, bonita! Perfeito, meus amigos! Bom, agora, nós estamos bem próximos aqui já da missão Vamos lá! Ainda bem que eu já fiz aqui perto Bora lá pegar a missão Destrói tudo! Pra chegar lá, tá incrível, hein? Mas olha só, galera Parece que nós temos aqui uma academia Olha o Bilu treinando pra ficar maromba Eu quero treinar também, galera Posso treinar? Tem um gnômio aqui, ó Treinamento de gnômio Eu quero treinar também Como que eu faço? Aí, ó Treina e treina Poxa, eu poderia treinar pra ficar mais forte também, hein? Bora lá pegar a próxima missão, então, galera Se é que tem nova missão, né? Vamos ver É isso aí, galera Olha lá, hein? Bora! Se prepara! Tá acontecendo, galera Tá acontecendo Tá acontecendo É isso aí! Bora dançar! Vamos comemorar, finalmente O Richie tá livre É isso aí E é isso, galera Tá Eu tenho que trocar pro Richie Muito legal Aí eu simplesmente vejo aqui, ó Tipo GTA 6, galera Ah, meu amigo Tá pensando que GTA 6 existe, galera Só que Só tem pra mobile, ó Que legal Vambora Meu Deus Tem alguma coisa pra atacar? Tem a minha arma, né? Não, 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 não Vai me prender, não Aê Some da minha frente Nossa, 5 estrelas Que isso? Helicóptero Ô, 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 ô Bora fugir daqui Freeze? Eu consigo congelar todo mundo? Caramba, meu Que que é isso? É, tem tempo pra recarregar, né? É invencível também Caramba, o Richie Ele consegue congelar o tempo, galera Ele é perfeito pra escapar da polícia Isso é ótimo Eu precisava de um carro Só cadê os carros agora? Cadê os carros? Vamos, Richie Congela o tempo de novo Tem um caminhãozinho de sorvete ali Tem um carrinho também Ei, amigo Corre Tô te ajudando O que que eu tô fazendo? Tô te ajudando Pega o carrinho Vamos Congela o tempo Deixa todo mundo pra trás agora Ihuuu Quero ver vocês me pegarem Seus meros mortais Impossível Congela de novo O legal é que o carrinho aqui Tá fazendo barulho de carro, né? Vambora Ah, não, 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 não Congela o tempo Eu quero aquele carro pra mim Aí, congelei, congelei Agora eu vou escapar, galera Vem aqui, carro Vem aqui, você é meu Aê, caramba Vou escapar Congela o tempo de novo Badunts Não, 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 não Mas o que que aconteceu? Por que que tem polícia ainda? Que isso? Ó Eu ganhei dinheiro porque Congela Escapando Escapando Perfeito, galera Maravilha Vambora Vambora Congelar o tempo de novo Freeze Eu não consigo congelar agora Escapamos Escapamos, galera Estamos livres Perfeito Bom, agora vamos lá Falar com O Kirk, né? Porque estamos livres agora E deve ter alguma coisa ainda pra fazer Vamos dar um oi Para os nossos amigos Que isso? Só tá meio difícil fazer isso, né? Que isso, gente? Do nada Do nada Meu Deus Como assim? Opa O que nós temos aqui? Essa daqui deve ser minha casa, então Aê Lar do Cilar Ê Todo mundo feliz dançando Bora dançar, galera Ele tá dançando Tá arregaçando Ele tá sambando Ele tá dançando Ele tá curtindo Ele tá alegre Tá dançando Ó Ele tá solto Ele tá livre Ele tá alegre Olha lá, ó Pega o passinho E ainda tem mais um personagem Que tá pra lançar Que ainda não tá liberado Mas Muito legal, né? Vamos dançar Isso aí Todo mundo feliz O Rich tá livre, galera Cada uma, né, meu? Esse daqui é a casa dele, então Abrimos a porta Vamos salvar o jogo, né? Ó Tap to sleep Perfeito Porque eu não quero ficar à noite, não Tá muito escuro aí, ó Ai, ai Seis horas depois Aí ele acorda Tá de noite ainda Tá na hora de acordar, Rich Muito bom Acordou Peraí O jogo tá de noite ainda? Mas não é possível, cara Não é possível Vamos dormir mais um pouco, então Vamos salvar o jogo Dorm mais um pouco Se seis horas ainda tá de noite Então ainda tá na madrugada Então Agora vai acordar meio-dia Olha lá, ó Agora sim, ó Doze horas dormindo Esse é brabo Tá bem, né? Ficou preso Merece, né? O descanso Muito bom Agora o Rich está Tranquilão, galera Dá pra tomar um banho aqui? Dá pra tomar um banho? Não tem como, né? Não tem como Bom, agora o que nos resta Fazer com o Rich, galera? Fazer coisas Explorar Já que O jogo ainda tem Bastante conteúdo Pra fazermos, né? E uma delas Foi que vocês falaram Que tem como Entrar naquela passagem secreta Se eu pegar O carrinho de controle remoto No market Vamos ver agora Onde está esse market Vamos ver É pra estar aqui Que é ali onde tem as lojas Então Quero conferir essa Curiosidade, galera Que é Entrar no market Pegar O carrinho De controle remoto Será que é aqui? Não, aqui não é, né? Temos aqui Townhound Tem dinheiro Então vamos pegar o dinheiro Pega dinheiro ali também Tá servido, né? Se serviu Pensei que era uma janela Tá mandando Beachbox Ó Cara, eu quero muito Esse chapéu de bulô Eu quero ficar assim, ó Biluzão Almagão Vê aqui Burgers Hum Burgers Burgers, burgers Tem burgers aqui Pra gente comer Tem banana Por que que tem banana Aqui no chão? O caminho da banana Tem um caixa de banana aqui Aqui não dá pra fazer nada Opa Temos um mapa Uh Atrás da casa azul Tem o que? Atrás da casa azul Tem alguma coisa, galera Atrás da casa azul Aqui, ó Atrás dessa casa aqui E a gente já vai descobrir Então, ó Que interessante Explorando dentro das casas A gente descobriu Um mistério Tá Aqui É a loja de bananas Das bananas Bananas Dinheiro fácil Sempre bem-vindo Caixa, não Não quero caixa E se eu fizer o seguinte Congelar o tempo E dar um monte de tapa nele Toma Caramba Ninguém mandou você ser Carequinha assim Com essa nuquinha Saborosa Me desculpe Mas eu não resisti Tive que congelar o tempo E te encher de tapa Bom Eu acho que o marketing Não tá pra cá, galera Ah Está ali, ó Olha aí Só espero que seja mesmo Policial Por favor Eu não fiz nada Policial Eu só queria testar O meu poder Aqui o carrinho Não, isso aqui não é É outra coisa, não é? Qual que seria? Será que é o carrinho de compra? Não Aqui não tem Tem alguns jogos aqui Binóculos Meu Deus Eu tô sendo preso Não, 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 não Policial Por favor Não me atrapalhe Temos uma bicicleta Assombrada aqui, galera Mas o que é isso? E o pior é que ela tá andando pra trás, né? Agora é minha Por quê? A gente vai desvendar esse mistério Que tem atrás da casa azul E eu tô curioso pra ver Vamos lá O que será que tem atrás dessa casa azul, hein? Será que é uma passagem? Será que É alguma coisa secreta? Vamos ver Tá, fica bem aqui, ó Ok Moon Gravity Moon Gravity Vamos ver Cheats Moon Gravity Cheat Tá, então realmente Um cheat Uou Ah, eu consigo pular mais alto, ó Gravidade da lua Realmente Muito legal Então é isso, meus amigos Então liberamos o Reach É bem fácil Dá um trabalhinho Mas é bem tranquilo E agora é desvendar mistérios Que ainda tem no jogo Que vocês podem comentar E também nós podemos Estar esperando a atualização Do personagem novo, né? Não sei quando vai sair Mas espero que não demore muito Então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até a próxima Um abraço e Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri